Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, estamos juntos aqui O nosso tema é Revelações para a sua semana Vamos ver quais são as revelações para a sua semana aí, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando que vale sempre para a data do vídeo que você está vendo Você vai contar sete dias, vai ser correspondente à sua semana, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos Dessa forma você vai estar ajudando outras pessoas também Que estão passando por algum tipo de dificuldade E podem ter sim aqui sua dúvida sanada Pode ter aqui um caminho a ser seguido, tá bom? Revelações para a sua semana Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio Para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, tá bom? Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, São Pedro Para quem nunca teve relação com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? É alguém que você está conhecendo Falando de amor, você coloque isso nas suas previsões aí, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente Bom, sem mais delongas Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio Para quem já teve relação com essa pessoa Algum tipo de relacionamento Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, São Pedro Para quem nunca teve nada Não conseguiu fazer sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Quem é uma Nossa Senhora Coloque nos comentários aí o seu nome O nome das pessoas que você quer que Participe da corrente de oração Coloque os seus propósitos As suas afirmações Para que sim elas possam chegar até você Muita gente do canal Concretizando seus objetivos Eu fico muito feliz E outras pessoas que não tem nem tanta fé assim Preferem continuar na falsa crença Aí é uma escolha, né? Eu aqui tento fazer vocês mudarem o pensamento E serem positivos Para ativar o melhor que você tem dentro de você Mas a escolha é opcional Cada um faz o que é melhor Viva Nossa Senhora de Fátima Vamos ver Para quem escolheu o montinho da Nossa Senhora de Fátima Quais são as revelações para a sua semana Lembrando, sempre conte Uma semana do dia que você está vendo esse vídeo, tá? Viva Nossa Senhora de Fátima Salve a sua força Quais são as revelações para a sua semana E aqui o conselho dos anjos para você Vamos ver Vamos ver qual é o conselho dos anjos Tá aqui, já tirei uma cartinha Vou tirar duas Tirar duas para ficar bonito Bom, vamos lá então Para quem escolheu a opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Qual é o recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua semana? Bom, vamos lá pessoal Para quem escolheu aqui o montinho da Nossa Senhora de Fátima O recado para a sua semana é É uma semana onde você tem que ter sabedoria, tá? Veja que você é uma pessoa que já está cansada ou cansada Nada parece acontecer Uma situação não se resolve Fica se arrastando por muito tempo Mas eu posso te falar que você está entrando numa semana Aonde as coisas vão começar a acontecer Por isso pare de chorar pelo leite derramado É o recado que está sendo dado para você Ou você acredita ou não acredita Pare de reclamar das coisas Aguarde com sabedoria que você vai alcançar o que você quer Quando você parar de ser negativo ou negativo As coisas vão acontecer, tá? Vejo aqui Que essa semana é uma semana que para você Eu vejo você se afastando de uma tristeza Se afastando de uma situação que não te fez bem, tá? E com isso você ativando o seu lado positivo Aí sim as coisas acontecendo, tá? Eu vejo aqui um relacionamento Uma chance no relacionamento, tá? Com a pessoa que você quer Você tendo uma reconciliação Essa pessoa vindo até você, por quê? Porque você mudou a sua maneira de pensar Vejo essa pessoa vindo até você Trazendo uma notícia inesperada Onde vai trazer uma estabilidade De alguma coisa que você já estava querendo Que você já estava planejando Vejo momentos de muita paixão entre vocês Após essa reconciliação Vocês construíram uma família Essa pessoa realmente Demonstrando que gosta de você Te valorizando com muito desejo por você E essa pessoa com um ponto de vista diferente Vai falar para você O que fez ela se transformar Qual o motivo que ela está ali Revelações para a sua semana Na nossa Era de Fátima, tá? Preste bem atenção Você saindo da sua estagnação Você recebendo uma notícia Que vai te fazer muito, mas muito feliz Aonde você realmente Vai sair do momento difícil E você vai realmente conseguir êxito Com a pessoa que você quer Resumindo aqui Quem quer uma reconciliação Após você mudar a sua mente Você vai conseguir essa reconciliação Essa pessoa volta Te propondo um relacionamento Para quem quer um novo amor Aqui fala Para você acreditar Esquecer o seu passado Que você vai vivenciar um relacionamento novo Aonde você vai conhecer uma pessoa do nada Essa pessoa No momento inesperado Vai te surpreender Por quê? Ao te ver Essa pessoa vai realmente Te desejar Te querer Vai ser paixão à primeira vista Por incrível que pareça Isso acontece A pessoa vai ficar encantada com você Com isso você realmente Vai ficar balançada Ou balançado Isso vai fazer realmente Você ver o seu real valor Aí você vai resolver Esquecer o seu passado de vez Vocês vão conversar bastante Para ter um relacionamento Você e essa nova pessoa São umas situações aqui Que tudo envolve a sua mente O que a Nossa Senhora de Fátima Está falando para você aqui As coisas para você Só não estão acontecendo Porque você não está Positiva ou positivo Sua mente está te pegando peças E aí você realmente Não consegue evoluir Não consegue ter um caminho A ser seguido Tá bom? Por isso é que ela pede Para você ter sabedoria Ter paciência E se mover com segurança Acreditar Ter fé Por quê? Se você a fé tiver Com certeza você vai Alcançar o seu objetivo O problema é que você Valoriza muito o não Não tem Não estou Tudo para você Ter um não na frente E com isso Nossa Senhora de Fátima Fala para você Que você realmente Não vai conseguir progredir Enquanto você não mudar Esse pensamento Pare de lamentar Pelas coisas que não aconteceram Que as coisas vão fluir Qual o recado dos anjos Para você Sua vida amorosa Está sendo afetada Por criancice Questões financeiras Estão abalando Sua vida amorosa O que acontece aqui? Você é uma pessoa Que você está vivendo Todos os problemas Em um Entendeu? Aí você mistura As energias O que que fala aqui? A fé Pessoas que estão Nesse montinho São pessoas Que não estão Tendo fé Ou estão duvidando Da sua fé Ah, nada acontece Está tudo demorado E tal, tal Com isso Realmente não vai acontecer Bastou melhorar Sua mente Ó, tirei as duas cartas Negativas Tudo flui Fica o recado Da nossa Senhora de Fátima Para vocês aí Tá bom? Na verdade É um puxão de orelha Fortaleça a sua fé Para que as coisas aconteçam Ficar chorando Pelo leite derramado Não vai melhorar nada Esse é o recado Da nossa Senhora de Fátima Para você Que escolheu O montinho Número 1 Tá? Lembrando a vocês A pessoa volta Para a sua vida Basta você melhorar Você quer um novo amor? Esqueça o passado Novo amor vem Fortaleça a sua fé Coloque seu nome aí Nos comentários aí O nome das pessoas Que você gosta As pessoas Que você quer bem Tá? Coloque o seu propósito De vida Do que você deseja Para que assim Chegue até você Tá bom? E viva Nossa Senhora de Fátima Eu amo Nossa Senhora de Fátima De verdade Tá? Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom? Canal Enigma do Oriente E agora Aquela hora Que vocês gostam A hora dos alôs Tá? Quero mandar alô Para Rosa Alves Mandar alô Para Maisla Maisla Katia Reginalda Mas quem? Mar Estrela Edna Maria Rúth Nascimento Em comentário Faça como elas Para que você possa Ser lembrado Aqui também Para o nosso canal Enigma do Oriente Tá bom? Vamos para a opção 2 A opção de Santo Antônio Mentaliza aí O que você deseja Mentaliza O que você quer saber Tá bom? Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Viva Santo Antônio Deixe o seu nome aqui No sexto de oração Também para Santo Antônio Coloque os seus propósitos Santo Antônio Para quem não sabe É o santo casamenteiro Na Umbanda Ele corresponde também Com os ex-luis É uma maravilha Santo Antônio É muito poderoso Viva Santo Antônio Vamos lá? Mentaliza aí E vamos descobrir Como será a sua semana Salve Santo Antônio Você está no canal Enigma do Oriente Revelações para a sua semana Revelações para a sua semana Nesse baralho que eu amo Nesse deck que eu sou apaixonado Já falei né Que eu vivi alguma coisa Lá naquelas pirâmides lá Pode ter certeza Recado dos anjos Para você Mentaliza a sua realidade Canal Enigma do Oriente Se inscreveu no canal Está gostando? Gratidão Para você que escolheu a opção 2 A opção de Santo Antônio Lembrando que são para pessoas Que já tiveram Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Na opção de Santo Antônio O que será dito Para você Nesse exato momento Vamos lá pessoal Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu a opção 2 De Santo Antônio Recado para a sua semana Bom Muitas pessoas aqui Que escolheram esse montinho Estão tristes São pessoas que estão Sentindo sozinhas Ou abandonadas Posso falar para você O seguinte É por pouco tempo Por quê? Essa semana A sorte está mudando Na sua vida Eu vejo uma sorte grande Para você iniciar Relacionamento Iniciar trabalhos Iniciar Novas oportunidades Na sua vida Onde você vai Realizar os seus desejos Eu vejo para você aqui Presta bem atenção Relacionamento sério Chegando Para quem quer É um relacionamento sério Aqui desse montinho Número 1 Essa semana Você já está entrando Nessa energia Tá bom? Eu vejo você colocando Os planos em pláticas Eu vejo realmente Que você vai viver Um momento muito equilibrado Na área amorosa A carta 6 de ouro 6 de paus Aliás Desculpa Fala de vitórias Fala de desejo realizado Fala que você realmente Essa semana Vai estar se sentindo Especial As coisas vão começar A acontecer para você Em vez de você se libertando De crenças limitantes Eu vejo você sim Renovando a sua fé Em vez de você Abrindo mais os seus caminhos E oportunidades Acontecendo Quem escolheu esse montinho Vai ter que escolher Entre duas pessoas aí Tá? Eu vejo que vem uma pessoa Demonstrando muito amor Muitos sentimentos Para você Eu vejo uma pessoa Que vem realmente Tentando conquistar O seu coração Vejo pessoas Oferecendo instabilidade Notícia de reconciliação Aparecendo Como eu falei Uma pessoa nova E uma pessoa do passado Brigando por você Aonde você vai ter Que fazer essa escolha Tá bom? Vejo que você vai estar Totalmente mais sensual Ou sensual em si Pode ser homem ou mulher Tá? Vai estar sensual Vai estar chamando Mais atenção Vejo que você vai estar Realmente Emanando uma energia Mais angelical Vai estar realmente Num dos melhores Períodos Para você Eu vejo sua energia Totalmente equilibrada E com isso Você é mais atrativa Ou mais atrativo Tá bom? Vejo que você resolveu Sair da sua zona de conforto Por isso Por isso Que você realmente Vai sair dessa tristeza Vejo aqui Você realmente Tendo que fazer Uma escolha Entre uma pessoa nova E uma pessoa Do seu passado Que volta Agora que você Saiu desse período De tristeza Tirei aqui As duas cartas Ruins Olha aí O período Que você está Atrativo Interessante Brilhando mais Viva Santo Antônio Qual o recado Do universo Para você Confia em si Sua situação Exige que você Tenha fé Confiança Você está confiando Mais em você Por isso Você está Mais atrativa Pare Pare de Recapiturar Romance Deixe o romance Deixe o seu espírito Então Você resolveu Parar de correr Parar de correr Resolveu cuidar Mais de você Por isso Você vai ser Beneficiada Ou beneficiado Que tiragem linda Viva Santo Antônio Salve a sua força Deixe o seu nome Nos comentários Para Santo Antônio Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Deixe o nome Da pessoa Que você gosta Também E faça Os seus sete Pedidos Bote sete pedidos Para Santo Antônio E abençoar Os seus caminhos Tá bom O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Esse é o canal Que mais cresce Quero mandar Lô para Kátia Quero mandar Lô para Jussara Ramírez Sofia Barbosa Patrícia Conceicione Mais quem Mais quem Cristiane Telles Estrela Menezes Carol Estrela Ícaro Gabriel Rosenilda Cavalcante Mais quem Mais quem Ana Paula Nunes Marisa Freitas Cássia Esteves Rosa Maria E Thelma Boquerque Todo mundo Ligado no canal Enigma do Oriente Fico muito feliz Quero mandar Lô para o pessoal De Portugal Suíça Argentina Uruguai Brasil São Paulo Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Curitiba Paraná Bahia Salvador Ceará Recife Espírito Santo Todo mundo Todo mundo aqui No canal Enigma do Oriente E agora É a opção 3 A poderosa Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ainda bem que eu sou taróloga Não precisa cantar Opção 3 Nossa Senhora Para você que nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza aí Vamos descobrir a energia da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Lembrando Coloque o seu nome no sexto de orações Para a Nossa Senhora Aparecida Abençoar a sua vida ainda mais Porque só o fato de você estar aqui Você é uma pessoa abençoada Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a sua energia Viva a sua força Desde já Eu peço que todos vocês Consigam ter seus objetivos Conquistados, tá? Até porque Todo mundo merece ser feliz La morte E... Vamos lá Então Para quem escolheu a opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora Quem escolheu o montinho 3 Presta atenção Você é uma pessoa Totalmente espiritualizada Tá? Eu vejo você Presta atenção A sua luz Está abrindo seus caminhos A sua fé O seu protetor Está abrindo seus caminhos Está o seu guardião Veja que você Renovando a sua vida Você se limpando De energias ruins Pessoas que escolheram O montinho 3 Aqui São pessoas que querem Realmente Dar um reset Na vida Querem recomeçar a vida E assim será feito Eu vejo uma energia De renovação Na sua vida Tá? Eu vejo realmente Uma pessoa Pensando muito Aqui em você Essa pessoa É uma pessoa Que eu entendo Que as cartas Estão me dizendo Que o melhor Para vocês dois Ele está por vir É uma amizade Que você tem Uma pessoa Que você conhece Que está sim Interessada em você Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Hoje sabe Que tem que fazer Uma escolha Uma direção E sim Ela vai fazer Veja que essa pessoa Hoje tem medo Até de te perder Por isso Ela está buscando Um equilíbrio Nessa situação O relacionamento De vocês É um relacionamento De outras vidas Tá? Essa pessoa Sabe que tem que Tomar uma decisão E vai tomar Por quê? Está apaixonada Por você A pessoa gosta De você Ela estava à espera De um amor assim E você traz felicidade Para essa pessoa Essa pessoa Tem apego a você Veja que Para alguns Essa pessoa É até uma pessoa Que tem alguém Na vida dela Mas vai decidir Por você Para quem sabe Que essa pessoa É solteira Essa pessoa Está solteira Ela saiu Da vida de alguém Tá? E realmente Ela está Sendo preparada Para você Essa amizade De vocês Vai virar sim Um relacionamento Com momentos favoráveis Eu vejo vocês Alcançando os objetivos Juntos Vocês tendo felicidade E êxito Essa pessoa Quer um compromisso Com você Quer um relacionamento Seguro E assim E assim Vocês vão ter Tá? Tá muito forte Aqui Para vocês Iniciarem Um relacionamento Com uma base De confiança Uma base De celebração Uma base De amor E muita prosperidade Eu vejo Eu vejo Eu vejo que é uma pessoa Que chega Para se envolver Com você De uma maneira Que você nunca Teve ninguém Na sua vida Essa pessoa sim Está vindo Para te fazer feliz Está vindo Para te mostrar Que vale a pena Ser feliz Vale a pena Amar E vale a pena Ser amado Eu vejo você Apagando tudo Do seu passado Finalizando tudo Tudo que te fez Doer Tudo que te fez Sentir dor Tudo que te fez Chorar Você limpando Essa energia Iniciando Um novo ciclo E a carta do mundo Fala Você tendo Plenitude Você tendo Sucesso E bastante Felicidade E vitórias Com uma conexão De vidas passadas Essa pessoa e você Tem uma conexão De outras vidas Por isso Tanta segurança Que você sente Com essa pessoa E vejo sim Vocês tendo Uma oportunidade Única na vida De ficar juntos E poder resgatar A história Que vocês vivenciaram Em outras vidas Nossa senhora Aparecida Traz a energia Que essa pessoa Aqui Essa semana Vocês começam A dar um passo Importante Na vida de vocês As energias Já estão Equilibradas E vejo vocês Realmente deixando Fluir E sim Vocês tinham Que se encontrar A espiritualidade Fez vocês Se encontrarem Vocês estavam Predestinados Um à vida Do outro Muito bonita Essa tiragem Aqui Porque fala Realmente Da essência Do amor Eu esqueci O conselho Dos anjos Para você Vou tirar Agora aqui Bom Vou tirar A carta Número 7 E a número 9 Que falaram Para mim aqui Como eu falo Eu falo Eu faço sempre O que eles fazem Eles mandam Eles mandam Eu faço Entendeu Bom O conselho Para você É Perdoar E aprender Conforme você Libera o perdão Da energia Das coisas Que te fizeram No passado Você vai colher O futuro melhor O que quer dizer Isso aqui Pessoas te magoaram Te sacanearam Você não vai pagar A camisa de moeda Não vai guardar Aquilo Você está perdoando Por isso que agora Sua vida está andando Porque você não Está guardando Uma água de ninguém Outro conselho Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue até você Você perdoou Você está decidindo Viver o relacionamento Por isso que esse amor De vidas passadas Está chegando No seu caminho Você já conhece Algumas pessoas Já tem amizade Com essa pessoa E outras pessoas Vão conhecer Tá gente Tá preste a conhecer Essa semana Começa essa energia Na sua vida Gostaram? Deixe o seu nome Aqui nos comentários Para Nossa Senhora Aparecida Coloque os seus pedidos Os pedidos Com o nome das pessoas Que você gosta E coloque todas As suas afirmações Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Não tem como combinar Com todo mundo Porque o canal Graças a Deus Está sendo acessado Por muitas pessoas Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Jogamos Buzos, tarô E também Baralho e cigano Quero mandar O meu amigo Paulinho Que segue a gente Lá no Instagram Obrigado Paulinho Quero mandar O para todas As pessoas Que estão participando Do nosso canal Pessoas que estão Acompanhando a gente Há muito tempo Como a Lucinha Azevedo Claudete Silva Arlequina A Fran também Está sempre com a gente Ivane Oliveira Ana Rita Sônia Maria Silene Batista Ribeiro Maria Cristina Lima Mas quem? O Marcos A Cátia Regina Menezes Ana Cláudia Anice Santos Dineide dos Santos Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente E agora A opção É do São Pedro Grande São Pedro São Pedro Para quem não sabe Na Umbanda É o Pai Xangô É o orixá da justiça O orixá sério Importante Assim como todos os outros Lembrando que a opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Tá pessoal Pessoas que nunca tiveram nada Com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Um possível novo amor Recado para a sua semana Você está no canal Enigma do Oriente Compartilhou esse vídeo? Já curtiu? Gratidão Viva São Pedro Recado para a sua semana Pessoal Caô cabeceleira Salve São Pedro Salve Pai Xangô Recado para a sua semana Qual o recado Para a sua semana? Recado para a sua semana Vamos tirar o recado Vamos tirar o recadinho dos anjos Vamos tirar o recadinho dos anjos Bom, vamos lá Qual o recado para a sua semana? Bom, pessoas que escolheram esse montinho Vou iniciar um relacionamento Tá? Eu vejo você iniciando um relacionamento Essa amizade virando amor Você se entregando de vez a essa pessoa Você tendo uma harmonia com ela E realmente você sendo feliz com essa pessoa aí Essa pessoa é você Não tem como ser diferente Muita química Muita atração A pessoa tem sentimentos por você Acredita que você também tem Não vai desistir de você E vejo vocês realmente tendo Uma ligação mais forte, né? Ligação de intimidade até Eu vejo essa pessoa te oferecendo Uma segurança Uma estabilidade afetiva Como você sempre quis E isso fazendo você Ter uma relação sólida Com essa pessoa Eu vejo que tem gente aqui Já está iniciando esse negócio, né? Esse relacionamento É um relacionamento que veio Para te trazer muita força Te trazer uma estrutura Para realmente você não se sentir Sozinha ou sozinho, tá? E eu vejo que agora O seu momento de desestabilidade Não vai mais ter Porque essa pessoa vem Para trazer um equilíbrio Essa pessoa vem Na energia da roda da fortuna Que é uma energia De movimentação De mudança Essa pessoa está iniciando Um ciclo com você Onde vai trazer uma estabilidade E vai revolucionar a sua vida O destino trazendo Esse momento de sorte Nesse relacionamento Vejo ele se concretizando E você tendo essa pessoa Ao seu lado, tá, gente? A sua vida sempre foi Uma roda gigante Uma hora estava lá embaixo Uma hora lá em cima Só que agora chegou Sua vez de brilhar São Pedro só pede Para você ficar quietinho Fechar, passar um zip na boca Falar menos possível Falar menos possível E realmente você vai ter Essa pessoa Você vai ter mudanças Na sua vida, tá bom? Veja essa pessoa tomando Uma decisão aí Que vai te surpreender Vai te deixar feliz Ela já planeja Fazer esse convite aí 10 de copas Abriu com amor Fechou com amor Essa pessoa quer ter Uma família com você Essa pessoa quer Um relacionamento sério Com você Final feliz do amor Fala que essa amizade Não é só amizade Esse relacionamento Tem tudo pra dar certo Tem amor Tem amizade Tem carinho Felicidade E é o reencontro Que vocês estão tendo É um reencontro gostoso É uma coisa Se não for um reencontro Nessa vida É o reencontro De outras vidas Mas é um reencontro Onde ninguém mais Consegue afastar vocês Tá bom? Recado dos anjos Co-dependências Aqui fala Os vícios estão afetando Sua vida romântica O que pode ser os vícios Sua insegurança Só que agora Você está sendo Essa energia Por quê? Pede pra você Prestar atenção Nos sinais Que o universo Está te dando Essa pessoa É a pessoa Da sua vida Pode não ser Como você sempre quis Mas é a pessoa Da sua vida E você já consegue Sentir isso Com a energia Dessa pessoa Gostou dessa tiragem? Marque seus amigos Se inscreva no canal Venha fazer parte Da família Enigma do Oriente Tá? É um orgulho Fazer parte Da vida De todos vocês Que aqui estão E É isso Mais uma tiragem Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Gratidão pra você Que está aqui Marque seus amigos